OI OI HI OI Olá Hello Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como você está? Como você está? Tudo bem? E aí? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Bem. Obrigado. Nada mal. Estou ótimo. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Não muito bem. Não bem. Não bem. Não bem. Adeus. Adeus. Goodbye. 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 Tchau. Goodbye. 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 A gente se vê. See you later. See. You. Later. See you later. E você? And you. And you. E tu. And you. And you. And you. O que você tem feito? What have you been up to? What have you been up to? Não muito. Not much. Not much. Not much. Tenho estado muito ocupado. I've been very busy. I've been very busy. I've been very busy. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Até breve. See you soon. Até amanhã. See you tomorrow. See you tomorrow. Se cuida. Take care. Take care. Take care. Sim. Yes. 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 Não. No. No. Talvez. Maybe, maybe, maybe. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. De nada. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Please. 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 Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Desculpe. Excuse me. Sinto muito. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Não importa. It doesn't matter. Não há problema. No problem. No problem. Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak German? Do you speak German? Só um pouco. Just a little. Just a little. Eu não falo alemão. Eu não falo espanhol. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Meu inglês não é muito bom. Meu inglês não é muito bom. Meu inglês não é muito bom. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você entende? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Pode repetir, por favor? Pode repetir devagar, por favor? O que é isto? 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 Por favor, escreva. Por favor, escreva. O que é isto? O que significa cá em inglês? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu estou em casa. Eu estou no trabalho. O que você faz para viver? O que você faz para viver? O que você faz para viver? Eu sou professor. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Vou aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Can you help me? Can I help you? Can I help you? Can I help you? I'm lost. I'm lost. Um momento, por favor. One moment, please. Quanto custa? How much does it cost? Como o senhor se chama? What's your name? Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? Meu nome é John. My name is John. Eu sou o John. I'm John. De onde você é? Where are you from? Você é da onde? Where are you from? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua nacionalidade? Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou da Espanha. Eu sou da Espanha. Onde você mora? Where do you live? 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 Eu moro na Espanha. Eu nasci em Berlim. Eu cresci na Alemanha. 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 Como está o tempo hoje? Como está o tempo hoje? Que horas são? São duas horas. Você tem dinheiro? Onde é o banheiro? Quantos anos você tem? Eu tenho trinta anos. Qual é o seu endereço? Qual é o seu número de telefone? 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 Aonde você vai? Qual é o seu número de telefone? 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 Feliz Natal! Merry Christmas! Merry Christmas! Feliz Aniversário! Happy Birthday! Happy Birthday! Saúde! Cheers! 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 Parabéns! Congratulations! 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 Saúde! Bless you! Bless you! Bless you! Bless you! Boa viagem! Have a nice trip! Have? Have a nice trip, have a nice trip, bom apetite. Enjoy your meal, enjoy your meal, enjoy your meal. I love you, I love you, I love you too, I love you too, I love you too. Zero, zero, zero. Um, uma, one, one, one. Um, dois, duas. Um, dois, dois. Um, dois, três. 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 Saturday, domingo, Sunday, 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 hoje, today, 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 ontem, yesterday, 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 amanhã, tomorrow, 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 eu tenho que ir agora. I have to go now. 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 Morning. Good morning. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como você está? Tudo bem? How are you? How are you? How are you? E aí? What's up? What's up? What's up? Como vai? How's it going? How's it going? How's it going? Bem. Obrigado. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Nada mal. Not bad. Not bad. Not bad. Estou ótimo. I'm very good. I'm very good. I'm very good. Eu estou bem. I'm alright. I'm alright. I'm alright. Não muito bem. Not well. Not well. Adeus. Goodbye. 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 Tchau. Goodbye. 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 A gente se vê. See you later. See you later. See you later. E você? And you? And you? And you? E tu? And you? And you? And you? O que você tem feito? What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? Não muito. Not much. Tenho estado muito ocupado. Prazer em conhecê-lo. Até breve. Até amanhã. Se cuida. Take care. Sim. Não. Não. Talvez. Obrigado. Muito 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 obrigado. Desculpe. Sinto muito. Desculpe. 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 problema. No problem. No problem. No problem. Você fala inglês? Você fala alemão? Do you speak German? Só um pouco. Just a little. Eu não falo alemão. Eu não falo espanhol. Eu falo inglês. Meu inglês não é muito bom. Meu inglês não é muito bom. Eu não sei. Você entende? Do you understand? Entendo. Não entendo. Pode repetir, por favor? Pode repetir devagar, por favor? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? That. What is that? Por favor, escreva. Please write it down. Please write it down. O que significa car em inglês? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Onde você está? Where are you? Eu estou em casa. Eu estou no trabalho. O que você faz para viver? What do you do for a living? What do you do for a living? Eu sou professor. Eu sou estudante. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Eu quero aprender alemão. Can you help me? Posso ajudá-lo? Can I help you? Can I help you? Eu estou perdido. I'm lost. Um momento, por favor. 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 How much does it cost? 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 What's your name? What your name? What's 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 your name? Meu nome é John. My name is John. My name is John. My name is John. Eu sou o John. I'm John. I'm John. I'm John. I'm John. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? What's your nationality? What's your nationality? What's your nationality? What's your nationality? I'm from the United States. I'm from the United States. I'm from the United States. I'm from Spain. I'm from Spain. Spain. I'm from Spain. I'm from Spain. Do you live? Where do you live? I live in Spain. I live in Spain. Spain. I live in Spain. Eu nasci em Berlin. I was born in Berlin. I was born in Berlin. Eu cresci na Alemanha. I grew up in Germany. I grew up in Germany. Como está o tempo hoje? What's the weather like today? What's the weather like today? What's the weather like today? Que horas são? What time is it? What time is it? What time is it? São duas horas. It's two o'clock. It's two o'clock. It's two o'clock. Do you have money? Do you. Have. Money. Do you. Do you have money? Money. Onde é o banheiro? Where is the bathroom? Quantos anos você tem? How old are you? How old are you? How old are you? Eu tenho 30 anos. I'm 30. Qual é o seu endereço? What's your address? Qual é o seu número de telefone? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Aonde você vai? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Qual é o seu e-mail? What's your e-mail address? What's your e-mail address? What's your e-mail address? Good luck? Good luck. Good luck. Bom trabalho. Good job. Good job. Good job. Feliz Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Aniversário. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Saúde. Cheers. 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 Parabéns. Congratulations. 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 Saúde. Bless you, bless you, bless you, boa viagem, have a nice trip, have a nice trip, have a nice trip, enjoy your meal, enjoy your meal, te amo, I love you, I love you, I love you, I love you too, I love you too, I love you too, zero, 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 zero. Um. Uma. One. 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 Dois. Duas. Two. 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 Três. Three. 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 Quatro. Four. 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 Cinco. Five. 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 Seis. Six. 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 Sete. Seven. 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 Oito. Eight. 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 Nove. Nine. 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 Dez. Ten. 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 Segunda-feira. Monday. 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 Terça-feira. Tuesday. 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 Quarta-feira. Wednesday. Wednesday. Quinta-feira. Thursday. 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 Sexta-feira. Friday. 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 Sábado. Saturday. 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 Domingo. Sunday. 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 Hoje. Today. 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 Yesterday. 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 Amanhã. Tomorrow. 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 Eu tenho que ir agora. I have to go now. Oi. Olá. Hello. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como você está? How are you? Tudo bem. How are you? How are you? E aí? What's up? What's up? What's up? Como vai? How's it going? How's it going? How's it going? Bem. Obrigado. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. I'm fine. Nada mal. Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. Estou ótimo. I'm very good. I'm very good. I'm very good. Eu estou bem. I'm alright. Não muito bem. Adeus. Goodbye. 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 Ciao. Goodbye. 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 A gente se vê. See you later. E você? E você? E você? E você? E você? E você? O que você tem feito? O que você tem feito? Não muito. Tenho estado muito ocupado. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Até breve. Até amanhã. See you tomorrow. Se cuida. Take care. Take care. Sim. Yes. 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 No. 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 Talvez. Maybe. 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 Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. De nada. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Por favor. Please. 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 Com licença. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Com licença. Que horas são? Excuse me. What time is it? Excuse me. What time is it? Excuse me. What time is it? Desculpe. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Sinto muito. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No problem. No problem. No problem. Você fala inglês? Você fala alemão? Do you speak German? Just a little. Eu não falo alemão. Eu não falo espanhol. Eu falo inglês. Meu inglês não é muito bom. 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 Eu não sei. Eu não sei. Você entende? Entende? Eu entendo. Eu entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Could you speak more slowly, please? Could you speak more slowly, please? O que é isto? What is this? What is this? What is this? O que é isso? O que é isso? Por favor, escreva. O que significa car em inglês? 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 Como se diz hello em alemão? How do you say hello in German? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu estou em casa. Eu estou no trabalho. O que você faz para viver? What do you do for a living? Eu sou professor. I'm a teacher. Eu sou estudante. Eu quero aprender inglês. I want to learn English. I want to learn English. Eu quero aprender alemão. I want to learn German. I want to learn German. I want to learn German. Você poderia me ajudar? Would you please help me? Would you please help me? Can you help me? Can you help me? Can I help you? Can I help you? Can I help you? Eu estou perdido. I'm lost. I'm lost. I'm lost. Um momento, por favor. Can I help you? Can I help you? What cost? How much does it cost? Can I help you? Can I help you? Can I help you? What's your name? What's your name? What's your name? Meu nome é John. My name is John. My name is John. Eu sou o John. I'm John. I'm John. I'm John. De onde você é? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Você é da onde? Where are you from? Where are you from? Qual é a sua nacionalidade? What's your nationality? What's your nationality? What's your nationality? Eu sou dos Estados Unidos. I'm from the U.S. I'm from the U.S. I'm from the U.S. Eu sou da Espanha. I'm from Spain. I'm from Spain. I'm from Spain. Onde você mora? Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Onde você mora? I live in Spain. I live in Spain. Eu nasci em Berlim. Eu cresci na Alemanha. Como está o tempo hoje? Onde você mora? São duas horas. It's two o'clock. It's two o'clock. It's two o'clock. Você tem dinheiro? Do you have money? Do you have money? Do you have money? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? you? Eu tenho 30 anos. I'm 30. Qual é o seu endereço? What's your address? Qual é o seu número de telefone? What's your phone number? Aonde você vai? Where are you going? Qual é o seu e-mail? What's your e-mail address? Boa sorte! Good luck! Bom trabalho! Good job! Good job! Good job! Feliz Natal! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Feliz Aniversário! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Saúde! Cheers! 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 Parabéns! Congratulations! 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 Saúde! Bless you, bless you, bless you, boa viagem, have a nice trip, 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 I. Love. You. To. I. Love. You. To. I. Love. You. To. Zero. 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 Um. Uma. One. 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 Dois. Duas. Two. Dois. 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 Do Four Four Cinco Five 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 Seis Six 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 Sete Seven 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 Oito Eight 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 Nove Nine 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 Dez Ten 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 Segunda-feira Monday 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 Terça-feira Tuesday 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 Quarta-feira Wednesday 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 Quinta-feira. Sexta-feira. Friday. Sábado. Sábado. Domingo. Sonday. Hoje. Today. 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 Ontem. Yesterday. Yesterday. Amanhã. Tomorrow. 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 Eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora. Oi. 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 Olá. Hello. Hello. Bom dia. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Boa noite. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Good night. E aí? Como vai? Bem, obrigado. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Nada mal. Estou ótimo. Eu estou bem. Não muito bem. Adeus. Goodbye. Tchau. A gente se vê. E você? E você? E você? E você? E você? E você? O que você tem feito? Não muito. Tenho estado muito ocupado. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Até breve. See you soon. See you soon. See you soon. Até amanhã. Até amanhã. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. se cuida. take care. Take care. Take care. Take care. Não. No. 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 Talvez. Maybe. 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 Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. De nada. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Por favor. Please. 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 Com licença. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Com licença. Que horas são? Excuse me. What time is it? Excuse me. What time is it? Excuse me. What time is it? Desculpe. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Não importa. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Não há problema. No problem. No problem. No problem. Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Você fala alemão? Do you speak German? Do you speak German? Do you speak German? Só um pouco. Just a little. Just a little. Just a little. Eu não falo alemão. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Meu inglês não é muito bom. 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 Eu não sei. Eu não sei. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Do you understand? Do you understand? Do you understand? I don't understand. I don't understand. I don't understand. Pode repetir, por favor? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you speak more slowly, please? Could you speak more slowly, please? What is that? What is that? What is that? Por favor, escreva. Please write it down. Please write it down. Please write it down. O que significa car em inglês? What does car mean in English? What does car mean in English? What does car mean in English? Como se diz hello em alemão? How do you say hello in German? Onde você está? Where are you? Where are you? Where are you? Eu estou em casa. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. O que você faz para viver? O que você faz para viver? What do you do for a living? What do you do for a living? Eu sou professor. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Eu sou estudante. I'm a student. I'm a student. I'm a student. Eu quero aprender inglês. I want to learn English. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Would you please help me? Would you please help me? Would you please help me? Você pode me ajudar? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Posso ajudá-lo? Can I help you? Eu estou perdido. I'm lost. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Como o senhor se chama? Qual é o seu nome? O seu nome? O seu nome? O seu nome? Meu nome é John. Meu nome é John. Eu sou o John. Eu sou o John. I'm John. De onde você é? De onde você está? 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 Qual é a sua nacionalidade? What's your nationality? What's your nationality? What's your nationality? What's your nationality? I'm from Spain. I'm from Spain. Onde você mora? 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 Aonde você vai? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Qual é o seu e-mail? What's your e-mail address? What's your e-mail address? Boa sorte. Good luck. Good luck. Good luck. Bom trabalho. Good job. Good job. Good job. Feliz Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Aniversário. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Saúde. Cheers. 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 Parabéns. Congratulations. 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 Saúde. Bless you. Bless you. Bless you. Boa viagem. Have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice trip. Bom apetite. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. I love you, too. I love you, too. I love you, too. Zero. 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 Um. Uma. One. 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 Dois, duas, two, two, três, three, three, Quatro, quatro, cinco, cinco, seis, Six, 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 sete, seven, 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 Oito, eight, 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 nove, nine, 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 Dez, ten, 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 Segunda-feira, Monday, 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 Terça-feira, Tuesday, 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 Quarta-feira, Wednesday, 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 Quinta-feira, Thursday, 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 Sexta-feira, Friday, 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 Sábado, Saturday, 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 Domingo, Sunday, 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 Hoje, Today, 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 Ontem, Yesterday, 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 Amanhã, Tomorrow, 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 Eu tenho que ir agora. I have to go now. 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 Hello. Bom dia. Good morning. Good morning. Good morning. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como você está? Como você está? Como você está? Como você está? Tudo bem. E aí? Como vai? Como vai? Como vai? Estou ótimo. Eu estou bem. Não muito bem. Adeus. Goodbye. 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 We'll see you. See you later. See you later. See you later. And you? 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 What have you been up to? 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 I've been. Very busy. I've been very busy. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. See you. Até breve. See you soon. See. You. Soon. See you soon. See you soon. Até amanhã. See you tomorrow. See. You. Tomorrow. See. See you tomorrow. See you tomorrow. Se cuida. Take care. Take care. See you tomorrow. Take care. Take care. Take care. Sim. Yes. 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 No. No. No, no. Talvez. Maybe, maybe, maybe. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. De nada. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Excuse me. Excuse me. Com licença, que horas são? Excuse me, what time is it? Excuse me, what time is it? Excuse me, what time is it? Excuse me. Excuse me. Excuse me. Sinto muito. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Não importa. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Não há problema. No problem. No problem. No problem. Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Você fala alemão? Do you speak German? Do you speak German? Do you speak German? Só um pouco. Just a little. Just a little. Just a little. Eu não falo alemão. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Meu inglês não é muito bom. 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 Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você entende? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Entendo. Eu não entendo. Pode repetir, por favor? Pode repetir devagar, por favor? O que é isto? 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 O que significa cá em inglês? 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 Como se diz hello em inglês? Onde você está? Você está? O que é isto? Eu estou na casa. O que está? Eu estou em casa. O que você faz para viver? O que você faz para viver? Eu sou professor. Eu sou estudante. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? Você poderia me ajudar? Você poderia me ajudar? Posso ajudá-lo? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Quanto custa? Como o senhor se chama? Qual é o seu nome? Meu nome é John. My name is John My name is John My name is John Eu sou o John I'm John I'm John I'm John De onde você é? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Você é da onde? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Qual é a sua nacionalidade? What's your nationality? What's your nationality? What's your nationality? Eu sou dos Estados Unidos I'm from the US I'm from the US I'm from the US Eu sou da Espanha I'm from Spain I'm from Spain I'm from Spain Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Você mora onde? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Eu moro na Espanha I live in Spain I live in Spain Eu nasci em Berlim Eu nasci em Berlim I was born in Berlin I was born in Berlin Eu cresci na Alemanha I grew up in Germany I grew up in Germany I grew up in Germany Como está o tempo hoje? What's the weather like today? What's the weather like today? What's the weather like today? Que horas são? What time is it? What time is it? What time is it? São duas horas It's two o'clock It's two o'clock It's two o'clock Você tem dinheiro? Do you have money? Do you have money? Do you have money? Onde é o banheiro? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Quantos anos você tem? How old are you? How old are you? Eu tenho trinta anos I'm thirty I'm thirty Qual é o seu endereço? What's your address? What's your address? Qual é o seu número de telefone? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Aonde você vai? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Boa sorte Good luck Good luck Good luck Bom trabalho Good job Good job Good job Feliz Natal Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Feliz Aniversário Happy birthday Happy birthday Happy birthday Saúde Cheers 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 Parabéns Congratulations Congratulations Saúde Bless you Bless you Bless you Boa viagem Have a nice trip Have a nice trip Have a nice trip Bom apetite Enjoy your meal Enjoy your meal Enjoy your meal Te amo Te amo I love you I love you I love you I love you Eu também te amo I love you too I love you too I love you too Zero 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 Um Uma One 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 Dois Duas Two 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 Três Three 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 Quatro Four 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 Cinco 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 Seis 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 Sete Seis 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 Oito Oito Nove 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 Nine 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 Dez Ten 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 Segunda-feira Monday 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 Terça-feira Tuesday 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 Quarta-feira Wednesday 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 Quinta-feira Thursday 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 Seis Seis Feira Friday Friday Sábado Saturday Domingo Sunday Sunday Hoje Today 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 Ontem Yesterday 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 Amanhã Tomorrow 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 Eu tenho que ir agora I have to go now Oi Hi 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 Olá Hello 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 Bom dia Good morning Good morning Good morning Good morning Boa tarde Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Boa noite Boa noite Good night Good night Good night Good night Good night Como você está? Good night How are you? How are you? How Tudo bem? E aí Como vai? How's it going? How's it going? How's it going? Bem, obrigado. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Nada mal. Not bad. Not bad. Not bad. Estou ótimo. I'm very good. I'm very good. I'm very good. Eu estou bem. I'm alright. I'm all right. I'm alright. Não muito bem. Not well. Not well. Not well. Adeus. Goodbye. 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 Ciao. Goodbye. 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 A gente se vê. See you later. See you later. See you later. E você? And you? And you? And you? E tu? And you? And you? And you? O que você tem feito? What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? Não muito. Not much. Not much. Not much. What have you been up to? 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 Obrigado.